Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Lembrando que os vlogs de leitura não tem spoiler, então você pode continuar sem medo de ser feliz. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu sou Belz Lopes com dois L's. E por lá vocês conseguem acompanhar as leituras mais em tempo real e as loucuras da vida. Além de que no TikTok tem muitos vídeos durante a semana, no Reels também, ainda tem as Stories. Quem me acompanha no Instagram viu que tivemos um pequeno problema com o meu olho. Sim, o meu olho. E eu estou impossibilitada de ler no momento. Na verdade, assim, eu até poderia estar lendo, só que o médico me falou que é melhor eu dar uma segurada na emoção até os óculos novos chegarem. Eu expliquei tudo direitinho durante o vlog de leitura. Mas quem acompanha os vlogs já tem um certo tempo sabe que meu olho chega a determinado momento do dia, para de funcionar e tchau e benção. E eu também pegou na cara, marquei o oftalmo, um outro, porque eu não estava confiando no meu antigo. E de fato, meu grau está todo errado. E como é uma lente que não tem pronta, uma lente que tem que mandar produzir e tinha que ser de uma marca específica e tal, você tinha que ter um filtro do não sei o quê, fica pronto só em 15 dias. Eu peguei um mais simples, que fica pronto no final dessa semana, mas ainda assim, era de, enfim, 7 a 15 dias para as duas lentes. No caso, para as quatro, né? Porque é uma duas. Mas enfim, antes disso tudo e durante o depois, eu estava lando um livro e os que vocês vão ver agora. Olá! Sim, o varal ainda está ali, mesmo que eu já tenha recolhido mais da metade das roupas. Porque tem mais roupa batendo, então já... E o outro varal já está cheio, vida real que chamam. É, vamos focar no vlog, né? Eu ia começar outro livro. Eu ia começar o marketing do amor, inclusive. Ele está aqui em cima, ó. Cheguei a tirar ele ali do estante, aí na hora que eu olho para a cara dele, pensei, não quero. Ele é um estilo todo diferente, ele é troca de e-mail, troca de mensagem, matéria de jornal, etc. O que é muito legal e eu quero ter essa experiência. Mas não era o que eu estava querendo agora. Aí eu falei, putz, quero ler, mas não é esse. E eu ainda quero ler esse, só para deixar registrado. Mas aí, enfim, sentei ali atrás, fiquei encarando a estante e eu bati o olho em um. Que já tem um certo tempo que eu estou querendo ler. Que combina com o meu cabelo. A gente tem que seguir, né? Que é isso daqui. Que é o A Noiva do Capitão, que é da Tessa Dare. Em tese, ele é o terceiro de uma série. Mas vocês me contaram que não influencia diretamente nisso. E muita gente me indicou esse livro. Eu acho, se não me engano, foi quando eu li um da Julia Quinn. Que ela finge que tem um namorado e o cara vai lá. E aí ela realmente, não, ela finge que casou com o cara para poder visitar o irmão. Não tremeu sim. E nesse daqui, peraí. Eu nem montei carteirinha de post-its. Porque tinha um que combinava exatamente sem eu ter que montar. Tá vendo? Esse daqui combinava muito bem. E eu pensei, ah, vou gastar minha vida montando se já tem uma pronta. A Madeline possui... Nossa, minha máquina tá bem. Não. Será que eu devo ir lá ver? Não. Madeline possui muitas habilidades preciosas. É uma excelente desenhista. Escreve cartas como ninguém. Tem uma criatividade fora do comum. Mas, se tem algo que ela nunca consegue obter sucesso. Por mais que ela tente em se sentir confortável. Quando está cercada por muitas pessoas. Chega a lhe faltar o ar. Um baile pra se apresentar à sociedade é o sonho de muitas garotas em idade pra casar. Eu acho que minha máquina de lavar roupa vai explodir a qualquer momento. Mas é o pesadelo de Maddie. E pra escapar dessa obrigação, a jovem cria um suposto noivo. Um capitão escocês. Ela coloca todo o seu amor em cartas destinadas... Destinadas é ótimo, né, Isabela? Pelo amor. Destinadas ao querido. E imaginário o capitão Logan McKenzie. E convence toda a sua família que eles estão profundamente e verdadeiramente apaixonados. Ela só não imaginava que o capitão McFajuto iria aparecer na sua borta. Mais lindo do que ela descrevisse, suas cartas apaixonadas. E pronto pra cobrar tudo que ela prometeu. Não sei se vocês entenderam, se vocês acompanharam. A menina fã ficou um cara em cartas pra família na Tormentala pra ir pra baile. Ela criou a imaginaçãozinha dela. E aí, plim, o cara apareceu lá. Maravilhoso. O que eu comentei da Julia Quinn ficou com 4 estrelas e meia. Eu li em abril do ano passado. Que é o Marido de Faz de Conta. Que faz parte de uma série da Julia Quinn. É o livro que eu li, inclusive, enquanto eu tava fazendo a tatuagem. E aí me indicaram muito esse daqui. E eu também já vi um vídeo que viralizou horrores no TikTok. Em forma de fofoca literária, sabe? Da menina com esse livro daqui. E aí é muito engraçado que os comentários... 90% de não leitores caíram na fofoca. É muito engraçado. Recomendo. Ah! E antes que eu esqueça. Eu nunca li nada da Tessa Dare. E esse livro eu não ganhei. Eu comprei com o meu rico dinheirinho mesmo. Nunca li nada dessa Tessa Dare. Eu já li Julia Quinn de Romance de Época. Só a Julia Quinn e o da Aline Santana. E eu comentei que esse ano eu queria ler pelo menos um pouquinho mais de Romance de Época. Ela realmente começa chamando ele de Capitão Mackenzie. Mas depois passa para Capitão McFajuto. Para Capitão McFantasia. Capitão McFictício. Capitão. E é muito engraçado. Porque... Querido Capitão do meu falso coração. Porque são muitas cartas que a gente vai acompanhando nesse começo. E ela é verdadeira em todas as cartas. Tipo, você não existe. Eu estou fazendo isso para fugir do negócio. O máximo que vai acontecer é abrirem isso daqui em algum quartel da Escócia e ficar rindo da minha cara. Mas eu mereço. O babado é o seguinte. Na verdade são muitos babados. O cara existe mesmo. Ele quer casar porque está interessado no castelo. Que ela herdou. Porque enfim, tem um povo que ficou com ele na guerra. E o castelo veio ser bom para ele. E assim, ela mentiu. Ele quer que ela minta um pouco mais para se casarem. Enfim. Todo mundo é dissimulado. Estou gostando. Mas acho que dá para ver que eu estou gostando, não é mesmo? Agora toda uma farsa vai virar um casamento falso. Uma relação falsa. Um dos meus plots favoritos de clichê. Eles vão casar de fato porque isso vai beneficiar os dois. Vai beneficiar ela porque ele não vai espalhar a sofoca para todo mundo de que ela é uma mentirosa. E ele porque ele vai ter as coisas que ele quer. Ai meu Deus. Gosto. Ele é louco. Louco das ideias. Pirado. Gente. Onde que é que eu ganho de um capitão escoceso mesmo? Eu deitei para além. E sim, tem pomada de espirma na minha cara. Fica calor. Minha testa explode. Minha rosto explode. Uma bosta. Mas se eu deitei para a lei, quer dizer o quê? Que eu provavelmente vou dormir daqui a cinco minutos. Ainda mais considerando que eu acordei seis horas da manhã. É meio complicado se a gente para para pensar que o relacionamento deles nasceu de uma mentira. E de uma chantagem. Sim. Eu estou gostando. Aquilo foi só um comentário. E tipo assim. No momento que a gente decide ler um romance de época, a gente tem que lembrar a época que ele se passa. Costumes como eram, as coisas como eram, muitas coisas vão irritar. Principalmente em questão de direitos da mulher e coisas do tipo. Por isso que normalmente eu gosto mais desses que dão uma, sabe, contracorrente do que era de fato esperado dos bailes e tal. Todos os que eu gostei mais dos da Julia Quinn eram nesse sentido. E é isso. Mas tem que sempre lembrar de 1800 e alguma coisa. E daqui quando mesmo? Espera aí. A gente está no livro em 1817. O livro começa em 1818. Então tipo assim. E eu lembrei agora que eu falei. Espera aí. Tipo, para vocês não muda nada. Eu vou falar, espera aí. Mas é costume, eu acho. Sei. Mas de qualquer forma eu vou ter que parar a leitura agora. Porque eu tenho médico daqui a pouco. Isabela, por que você está tão animada que você tem médico? Porque é o oftalmo. Quem assistiu o penúltimo vlog. Viu que eu marquei um oftalmo novo. Não é o que eu costumava ir. Mas o que eu costumava ir diz que meu olho ficar embaçado é normal. E eu não acho que meu olho ficar embaçado, sei lá, no começo do dia ainda. É normal. Então eu vou em outro médico hoje. Então eu estou animada para saber. Tipo, o que ele tem a falar. Pode ser que eu volte irritada. Pode ser que eu volte com uma solução. Veremos. Eu ia aproveitar que ainda falta um tempo para eu ir para o médico. Para gravar um vídeo indicando livros para 14 anos que pedir e tal. Mas aí eu coloquei o celular aqui. E lembra que eu comentei que tem alguém, sei lá, fazendo obra. Não sei se na rua, não sei se aqui no prédio. Que o chão estava tremendo. E aí eu coloquei o celular aqui, estava gravando. E eu percebi que o celular estava tremendo. Ô, véi. Aí ferra os esquemas, né? Ah. Na hora que eu peguei o outro celular para mostrar para vocês como é que estava, parou. Mas o que aconteceu? Quando você mexe a câmera, nem que seja um pouquinho. A câmera do celular faz um treco tipo foca, desfoca. Foca, desfoca. Para ajustar. E o negócio estava assim, ó. Focando ajustando direto. Parava quieto. Mesmo num tripé estável. Aí agora parou. Enfim, vou tentar gravar. Atualizações sobre o meu olho. Está uma bosta. E a câmera está top. Mas vai ficar assim mesmo, por enquanto. Sei lá. É sobre isso. É... Meu olho está muito ruim. O grau está completamente errado. E no momento eu não estou enxergando. Porque meu olho está dilatado. Então eu fui para a consulta. Era 11... 11h40? 11h20. Eu saí. Era meio dia. E alguma coisa. Tive que pôr vários colírios para dilatar o olho e tal. E, gente. Atacou muito a minha ansiedade. Porque, primeiro assim. Eu entrei. O médico é ótimo. Esse médico novo. Definitivamente, as próximas vezes que eu precisar, eu vou voltar nele. Muito bom. Só que o que aconteceu? Eu cheguei. Aí ele pediu para ver meu óculos e tal. E aí a primeira coisa que a gente fez. Enfim. Que negócio que você põe um olho. Fica vendo os desenhos. E falou. Seu grau está errado. De cara. Eu falei. Putz. Eu achei que era, sei lá. Vista cansada. Alguma coisa. Mas o grau também estava errado. E aí. Eu tenho astigmatismo e hipermetropia. Eu sentei naquela cadeira que põe aquele negócio assim. Monstro. E você fica lendo as letrinhas. E aí, gente. Eu não enxerguei nada. Nada. Sabe o que é nada? Ele falava. E agora? E agora? E agora? E agora? E eu não estou vendo. Eu não via nada. Eu via tipo assim. Borroins. Aí eu falei. Tipo. Quando eu fecho o olho e abro de novo. Eu consigo ver que o borrão é uma forma. Mas eu não consigo identificar a forma. Eu não sei que letra que é. Não dá pra ver. E ele agora? E agora? E agora? Eu não gostava. Eu não vendo nada. Foi me dando muito desespero. Ele falou. Não. A gente vai ter que pôr outros colírios. Pra ver de novo. Ele levantou o treco. Eu falei assim. É muito ruim. É muito sério. Ele não. Calma. Calma. Vamos pôr mais colírios. A gente faz de novo. Colocou os colírios. Esperou um tempinho. Voltando pra fazer. Eu comecei a enxergar tudo maravilhosamente bem. Pelas lentes, né? É o seguinte. Eu tinha no olho direito. 1,25. E agora eu tô com 3. Nesse. E nesse eu tinha 2. E agora tá com 4. Então o que que acontece? Já mandei fazer os óculos novos. Inclusive. Por favor. Assistam as propagandas do youtuber até o final. Que lente cara. Meu Jesus amado. Eu preciso colocar um filtro na lente também. Vários fatores. Mas enfim. O médico anterior que eu tinha ido. Ele é muito bom. Eu não sei o que aconteceu. Mas o grau tava todo errado. É. O meu olho já tava embaçando naquela época. Ele falou que era normal. E o médico de hoje falou. Não. Não é normal o seu olho embaçar. E seu olho tá embaçando porque você tá forçando ele pra burro. Tipo. Pensa. Quase nenhum olho. Realmente 2 graus errados aqui. Quase 2 também. Então. E ele falou que meu olho tá exausto. Que ele falou um nome que eu não vou lembrar agora. Que meu olho tá com sinais de exaustão. De tanto que eu forcei ele nesses últimos tempos. Hoje eu não vou poder ler mais. Então o livro vai ficar paradinho ali. Ele tá na minha frente. Porque. Primeiro que eu não tô enxergando. Por conta do colírio. E segundo que o médico falou pra hoje eu não dei mesmo. Um dos óculos que eu fiz fica pronto na sexta. E o outro que a lente é mais. Só daqui a 15 dias. Enfim. E é isso. E aí vocês vão. Não vão mais ver esse óculos. Nem o roxinho. Por quê? O que acontece? O roxinho. Que é o que eu gosto muito inclusive. Ele tá quebrado faz tempo. Vocês já devem ter reparado no vlog. Tem um lado dele que tá todo quebrado. E na ótica eles já tinham me avisado. Acho que uma vez que eu troquei. Que eu não daria pra trocar de novo. Porque ele não ia aguentar. Ainda mais porque a lente é maior agora. Esse daqui. Ele era de sol. E eu transformei de grau. E também eles não sabiam se ia aguentar. E acabou que eu comprei. Enfim. Precisando pegar dois. Então. Enfim. É isso. Então hoje não vai ter mais leitura. Meu grau aumentou muito. Eu tô muito brava. Fiquei um dia muito brava. É. Atacou muito minha ansiedade. Achar que eu não tava enxergando nada. Mas eu fiquei muito brava também. Que eu fiquei um ano e pouco com o óculos errado pro meu grau. Forçando minha vista pra burro. Porque o último médico achou que eu tava exagerando. Sobre o embaçamento do meu olho. Então é isso. Sempre procurem segundo as opiniões médicas pra tudo, galera. É isso. O babado é o seguinte. Eu tô lendo bem devagar. Porque eu não quero forçar o olho. Agora que eu descobri que o meu grau tá todo errado. Mas não é isso que eu ia comentar. Eu ia comentar que tá muito engraçado. O livro é muito bom. E quando eu acho que vai ficar assim, meio blá. Acontece alguma coisa debochada. Eu começo a rir. Ficou maravilhoso de novo. Eles tão nesse casamento por conveniência, né. Porque ele precisa das terras pros caras que estavam na guerra com ele. Ele era o capitão e tal. E ela, porque senão ele vai entregar as casas nos dois. Que ela escreveu. Então sim, começou com ameaça, sim. Mas os dois tem uma traça. São... Surreal. E tem um deboche. Porque os dois não tem noção. Gente, é bom. Tô me divertindo. Tô gostando. É muito bom. Eu não sei pra quem que eu tô torcendo mais. As Lagostas ou a Mary e o Logan. Eu acho que é um empate. Eu tô muito apegada. Eu quero acabar logo o livro. Porque eu quero ver onde isso vai chegar. Mas ao mesmo tempo eu tô lendo devagar com a dole. E aí, no copiareiro. Mas eu tô gostando muito. Os dois são muito cabeça dura. Tô vontade de entrar no livro e dar na cabeça deles. É isso. Tô bem. A tia dela é uma personagem incrível. Que mulher incrível. Mas eu sigo com vontade de querer bater nos dois. Não na tia. Tia é incrível. Já falei que ela é incrível. Mas na... Ai, gente. Na Mary e no Logan. Pra eles deixarem de serem bestas. E essas cinco estrelas, eu já sabia. Mas aí, nessa reta final... Tipo assim, tá tão brega. Mas tão brega. Tão clichê. Tão maravilhoso. Tá entregando tanto que eu já tô, tipo assim... Tô apegada. Sabe? Tipo... Maravilhoso. Não acredito nisso. Ai, meu Deus. Eu não tô bem. Eu tô muito brava. Mas, obviamente, não é com o livro. Cinco estrelas, coração de favorito. É com o meu antigo oftalmogista. Que cagou todos os esquemas do meu olho. Eu tô com aquela sensação mó gostosa. Quando você termina um livro muito bom. E aí, você fica tipo... Eu quero ler todos os livros que existem no mundo. Eu quero ler tudo. Tudo é maravilhoso. Só que eu não tô enxergando. E agora sabendo, né? Que o grau tá tudo errado. Eu não vou forçar meu olho. Eu vou fazer alguma coisa que não força meu olhinho. Que ódio. Que rancor. Vontade de ir lá no consultório desse outro médico. E dar na cara dele. Se for almoçar agora, já se queira. Eu não tô louca. Meu olho não é nada sério. Graças a Deus. Né? É só um grau totalmente errado por um ano e porra. Que ódio. Aproveitei que eu não tô lendo. Pra responder um monte de perguntas lá no Instagram. E aí, eu lembrei. Que o oftalmo que eu fui ontem. É leitor. Ele adora ler. Ele tem um Kindle. Eu acho que eu comentei isso. Não lembro. Porque o outro tava muito bravo. Então, a gente fala muito. E nem às vezes nem lembra. Mas... Ele adora ler pelo Kindle. E o trauma dele é que o Kindle não tem cor. Segundo ele, ele gosta muito de livros e obras de arte. E aí, ele tá esperando que a Amazon tome vergonha na cara. E lance um Kindle com cor. Então, eu acho que ele me entendeu no drama. De poxa, eu não consigo ler, cara. Será que eu não posso ler diretamente por muito tempo? Eu decidi colocar a minha assinatura do Oribble pra valer, né? Tipo, que eu só tinha lido o Daisy Jones and the Six junto com o audiobook. Então, agora eu vou só escutar um audiobook. Sem acompanhar com a leitura. E aí, eu vou contar pra vocês qual é a... Enfim, o que eu achei do rolê. Só tô escolhendo o primeiro. Eu tentei o audiobook. Mas sem o livro, eu não consigo concentrar. Tava muito legal e tal. Mas não consigo concentrar. Minha cabeça vai pra 30 lugares diferentes. Eu imagino que se tá numa rotina de, tipo, transporte. Coisas do tipo. Deve funcionar melhor. Mas eu não consigo concentrar. Minha cabeça não consegue. Não nasci pra isso. Tristeza. Ou melhor, que distreza. Porque eu queria que desse certo. E eu sei que funciona pra muita gente. Mas é muito importante lembrar que a leitura é muito pessoal. Blá, blá, blá. Magoei. Já que eu não vou ler mais desse vlog, eu queria compartilhar com vocês das coisas que eu mais amo assistir. Que é o People vs Food. Try not to eat. Tipo assim, assista. É genial. O canal no YouTube, eles têm várias coisas. Tipo, eating one second. Try not to eat. Mas o que eu mais gosto é o Try not to eat. Tente não comer. E aí eles pegam séries, filmes, desenhos. Fazem a comida, tipo, igual. Muito tentadora. E o desafio é tentar não comer. Se você consegue não comer, você tem um prêmio no final. Se você não consegue, você tem que, tipo, pagar uma prenda. E é maravilhoso, gente. Adoro a Sharon. Eu fiquei muito chateada esse final de semana. Até com a minha ansiedade. Eu fiquei muito ansiosa. Enquanto eu tava lá no consultório, eu realmente achei que tivesse alguma coisa grave com o meu olho quando eu não enxerguei nada. E, enfim. Até com o real, a minha ansiedade. E aí depois, toda a história de não poder ler. Aí eu tentei o audiobook. E depois, eu terminei o livro que eu vou falar agora, né? Vocês viram aí. Maravilhoso. Cinco Estrelas, Coração de Favorito. Uma ótima leitura. Depois eu tentei um audiobook, que inclusive é de uma autora que eu adoro. E tava super legal, mas ao mesmo tempo eu tava muito ansiosa durante a leitura. Eu não conseguia prestar atenção. Eu queria tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E, não sei. Pra mim, funciona realmente tá passando página. Funcionou com Daisy Jones and the Six, porque eu estava passando página. Eu tava fazendo alguma coisa junto. Mais pra frente, eu ainda quero testar de novo o audiobook. Mas, de fato, fazendo alguma coisa. Enquanto eu escuto. Porque só escutar pra mim não funcionou. Mas é muito importante lembrar que leitura é muito pessoal. E que o audiolivro funciona pra muitas pessoas. Por vários fatores. Mas, pra mim, sozinho, não funcionou. Ainda quero testar com outras possibilidades. Então, algumas pessoas vieram me falar. Ah, escuta o audiolivro, já que eu não pode ler. Não funcionou. Queria, inclusive. Porque sabe quando você fala pra criança, tipo assim, não pode. E aí, faz porque o que não pode é mais gostoso. Em tese, eu não tô podendo ler, né? Então, a vontade de ler tá absurda. Eu tô doida pra ler um monte de coisa. Só que... O médico me falou, né? Eu acho que eu comentei durante o vlog. Que meu olho tá exausto. Que eu tô, há um ano e pouco, compensando o grau errado do meu óculos. Então, assim, por sorte, não é nada grave. Mas meu olho tá muito cansado. Então, essa semana, ou pelo menos até o meu óculos chegar. O primeiro, né? Porque são dois. Até o primeiro dos óculos ficar pronto. Eu vou evitar a lei. Ai, pro meu olho descansar. E porque eu tenho que ser responsável, sabe? Nessas horas, a gente tem que ser um adulto responsável. É isso que um adulto responsável faz. Eu ia comentar. Eu adoro ler livros que combinam com o meu cabelo. Mas, enfim, é isso. E, de fato, eu adoro ler livros que combinam com o meu cabelo. Inclusive, eu fiz uma indicação, assim, no Reels e no TikTok. A Noiva do Capitão, que é da Tessa Dare. E faz parte de uma trilogia que é série Castles Ever After. Esse daqui, em tese, é o terceiro da série. Mas eu conversei com algumas pessoas sobre isso. E as histórias não são ligadas. É só uma mesma série, porque tem castelo. Castles, sabe? E eu queria muito ler esse. Porque, enfim, toda a troca de carta e o que rolou. Eu adorei a escrita da Tessa. Quero ler mais livros dela. Quero ler mais Colossos de Época. Esse ano, eu tinha comentado isso. E foi uma ótima pedida pra começar, sabe? Eu amei demais. Como eu comentei durante o vlog. A Mary, ela tem uma fobia social muito forte. Ela não consegue ficar nos bailes. Tem uma explicação, um trauma da infância. E coisas que levaram a isso. Mas o fato é que, quando ela tem ali 16 anos. Que ela tá pra debutar no rolê dos bailes de Londres. Quem acompanhou Bridgerton, nem que seja pela série. Sabe que tem esses bailes de apresentação em busca do marido. Ela tinha pavor só de imaginar. Pouco antes da data dela estrear nesses bailes. Ela viajou pra Brighton. E ela resolveu inventar que ela tava noiva de um capitão. Que era o Logan. Logan Mackenzie. Que era um capitão escocês que tava na guerra. E é por isso que ela não podia ir pros bailes. Porque, enfim, ela tava apaixonada. E já tava prometida pra outro que não existia. E aí, nas cartas. A gente acompanha ao longo de alguns anos. Mas é muito rápido a passagem. Inclusive, eu queria ter visto mais cartas. Ela contando da vida. Reclamando da vida. Passado algum tempo. Ela já tava uma solteirona. Já tinha herdado um castelo. Já tava tudo resolvido. Ela resolveu matar ele. Fingindo que tinha recebido uma carta avisando que ele tava morto e tal. E, enfim. Acabou por ali. Só que passado um tempo. Faz dez anos, se não me engano. O Logan aparece na casa dela. Porque ele existia. Tinha um capitão Logan no meio lá da guerra. Que tava recebendo todas essas cartas dela. E aí, ele decide que quer se casar com ela, de fato. Porque ele tem toda a equipe. Que não é equipe o nome. Mas os caras que tavam com ele na guerra. De quem ele era capitão. E que tavam, enfim, sem nenhum futuro. Tinha perdido muita coisa. Mas, inclusive, a família. E ele tinha visto ali no terreno dela. No castelo dela. Uma possibilidade pra essa equipe dele ser feliz. Depois da guerra, dentro do que é possível. Então, ele precisaria se casar com ela. E transformar o faz de conta em realidade. E a gente vai acompanhando todos os B.O.s em volta disso. Eu me diverti demais com esse livro. Eu gostei muito da escrita da autora. Eu gostei muito do casal. Eles têm uma química fantástica. Eu super torci pra eles. Enfim. Foi uma leitura muito gostosa. E, como eu falei, quero ler mais coisas da autora. E é isso. Essa foi a minha leitura do final da semana. Eu queria muito ter lido outra coisa. Eu queria muito ter começado outros livros. Mas... Meu olho tá exausto. Eu não tô com a lente certa. Então, eu preciso dar esse tempo pro meu olho descansar. Semana que vem. Se eu já tiver recebido o óculos, né? Antes do final de semana. É capaz que tenha vlog de leitura. Se não, a gente grava uma tag. Ou faz algum vídeo. Eu preciso arrumar a estante porque tá caótica. A gente dá um jeito. Mas acompanhem lá no Instagram. Que é onde eu consigo atualizar mais nos stories. Que aí eu vou contando pra vocês como é que tá em relação ao meu olho. É sobre isso. Não esquece de comentar. Me conta se você já leu esse livro. O que você achou. Ou se você ficou com vontade. Me conta também como é que estão as suas leituras. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau! Tchau! Ah, se você não é inscrito, se inscreve aí, vai! Tchau!